Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês e essa é a mais cabeluda que eu já vi aqui na Vila Califórnia, na rua Luiz Alado de Menezes. Vamos ver o que é que tem. Já tomou conta da rua. Olha, a rua é larga. Metade da rua tá tomada por entulho e por bagulho. Inclusive uma carroceria de caminhão com carcaça. Dá pra você escolher, vê o que é que você quer. Armário de cozinha, caixa de som, o nosso velho amigo sofá. Ali ó, carroceria inteirinha. Aqui, entulho, entulho, madeira, taco. Dá a volta, é largo. Telha, muita telha. Aqui, Avenida São Raimundo. Indústria de imóveis partilha que tá lá na frente. No sentido Santo André, aqui no sentido São Paulo. E aqui, um lixo só. Aqui na Vila Califórnia, embaixo da rede de transmissão da Eletropaulo. O muro da Eletropaulo tá lá. E aqui é puro lixo, é puro bagulho. Olha, pra você ter uma ideia, eu tô aqui ó. Eu tô no meio da rua. Metade da rua sumiu. O que sobrou? Sobrou essa pista aqui ó. Dá pra entender isso? É coisa de louco? Aqui na Vila Califórnia. Essa área, próximo do Rio Tamanduatei, divisa de município, é terra de ninguém. Aqui ó, a placa, pra você ver ó. Luiz Alardo de Menezes. Rua. E aqui, ainda continua, faz curva. Entulho, entulho. Pelo cheiro tem bicho morto aqui. Resto de madeira. E aqui, aqui parece que tá limpo. Mas aqui não. Aqui o bicho é doido. Olha ó, curva toda. Pegando, já a rua. Veja só. Se eu contar, você não acredita. Por isso, qual é a bronca? Tá aqui, eu tô filmando. Pra você ver com os próprios olhos. E a prefeitura colocou uma placa. Vamos ver, o carro vai entrar. Eu tô fazendo uma filmagem daqui desse trecho. Ah, então tá bom. Porque a coisa tá feia, querido. Você mora por aqui. Eu moro. Legal. Tá aqui ó. Coisa aqui tá feia. E lá do outro lado, não sei se você consegue ver, tem uma plaquinha lá ó. Tá vendo? No centro, proibido depositar lixo em túnel. Já que é proibido lá, onde é que o pessoal deposita? Aqui. Coisa de doido. Vem comigo, olha. Acredita, acredita no que você tá vendo. Aqui na região de Vila Prudente, Parque São Lucas de Sapopemba. Aqui é Vila Califórnia. Daqui a pouco é Vila Califórnia. Onde o ponto turístico daqui vai ser um dos maiores ecoporcos da região. Cidade limpa? Aqui não. Aqui é suja e muito suja. Tá dado a bronca.